vai de céu, deixa ele, se for Miguel não, vai comprar outro, vai comprar outro daqui a pouco é o meu pai! É o meu pai! Eu sei que é o meu pai! Eu sei que é oi meu pai, eu sou eu sou eu! essa é o meu pai! eu sou eu, eu sou eu! Eu sou eu sou eu! Eu fico eu sou eu um pai! Eu sei eu! Eu quero!